O que é o Gustavo Villani? O Gustavo Ribeiro, em campo, mais uma partidaça do mata-mata do Champions, é hoje, fica aí de boa, que o entretenimento tá chegando. Eu sou um cara otimista, tô sempre assim, Villani, acho que vai ser um jogo movimentado, intenso. E o time vai pro ataque, Eusébio, parou, parou, impedimento marcado, parece um cone na área, Caioba. Banheiraça, não dá nem pra reclamar, vamos se movimentar um pouco, né turma? Bruno Fernandes com ela. Debrumine na cara do gol. Defesaça do Terz Degen, que maravilha. Sensacional o alemão agora, Villani. Olha como ele foi buscar essa bola. E a escalação do time da casa tá na pedra. Maldini é titular com Kimpembe no miolo da defesa. Bruno Fernandes tá escalado com o Bucaio Saka, jogando aberto. E ainda tem o Rashford comandando o ataque. Corta a defesa na área. Jogando fora de casa, time pronto escalado. No gol Terz Degen, Toni Kroos aparece com o Busquets pelo meio. E ainda tem o Eusébio comandando o ataque. Rashford na cara do gol. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Bateu o escanteio. Escanteio curto. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Van Dijk. Pra fazer. Defendeu Terz Degen. Espetacular a defesa, Villani. Mostrou muita elasticidade. Jor de Alba. A marcação chega forte no Jor de Alba. Vem Eusébio. Bola de pé em pé, buscando o gol da vitória. Corta o passe dentro da área. Busquets. Vai carregando no ataque. Shaquiri. Cross com a bola. Vai fazer. Perdeu. Era a chance pra abrir o placar, Caio. Isso aí na frente é sempre muito bom. Faltou capricho na hora de finalizar. Resfua recebe. É desarmado. Carrega no ataque. Tem opção. Porta fechada. Não tem outro jeito. Tem que tocar. Eusébio. Tocou e é gol. Gol. Placar aberto. Sai o primeiro gol. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Divide. Fica com a bola. Sérgio Busquets. Shaquiri. Dá pra armar pela lateral. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. aviso importante para o proprietário de um deportivo amarillo de marca espanhola e matrícula. Maldini viu bem o lance. Marcial com ela. De Bruyne. Bem no lance. Pega o goleiro. Não está fácil de sair o gol de empate. Esse escanteio pode ser uma boa chance. A torcida acordou. Atenção. Pate-se agora. Salva o goleiro. Pertinho, pertinho. Caio. Tirou de baixo do travessão. Pega o goleiro e vai na trave. Busquets. Toni Kroos tem a bola. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo. Jogo disputado. Vitória fora de casa. Caioba, me conta. Estou gostando da atuação até aqui, Vilani. Um gol de vantagem não é um placar. A chance. Gol. Mais um. Aumentam a diferença no placar para dois gols. Estão jogando para matar o jogo. Eusébio. Shaquiri. Segue buscando um espaço. Interceptado. Era bom o lance. Bola para o Westpaw. Recuperam a posse. O time não abdica do jogo fora de casa, não. Tem mais posse de bola até aqui. E tem conseguido transformar essa posse em gol. Se continuarem assim, eles têm tudo para ampliar a vantagem. Festa na arquibancada, Caioba. Torcida feliz da vida com o placar, com o jogo, com a posse de bola, com as finalizações. Daí, o apito final. E aí, 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 o apito final. A PITAL ÁRBITRO Jordi Alba Está com Jordi Alba Eles vêm para o ataque descendo a ladeira E eles perdem a bola no meio do caminho Lewandowski Lewandowski com a bola De Bruyne Não entra Boa defesa Esse escanteio animórico e bancada É a chance do time fazer um gol e voltar para o jogo A torcida estava precisando de um lance para acordar A galera pede, dá para bater Defendeu Terstegen Espetacular a defesa Defendeu o goleiro a queimar roupa O que é isso? A finalização foi de muito perto Vilani, defesa de puro reflexo Bola tomada dentro da área Jordi Alba Com a vantagem no placar Eles vão controlando o jogo Mantendo a aposta da bola Espaçando o time adversário Olha a insatisfação da torcida Vilani O time não está jogando tudo o que pode Parece que nem está tentando Perde Drogas E o gol! E o gol! Obrigado.